Olá pessoal, bem-vindo a mais uma de nossas aulas do curso de Aconselhamento e Independência Química. Sou Carlos Alberto Silva Ferreira, psicólogo. Hoje nós vamos conversar sobre dois assuntos. Um relativo à infância e adolescência e a vulnerabilidade que esses indivíduos apresentam por conta da sua imaturidade neurológica e psicológica. O outro assunto vai versar sobre simbioses neuróticas, relacionamentos que perpetuam a doença, perpetuam os transtornos, mesmo que as pessoas não tenham consciência disso. Já disponibilizamos dois textos que dão as primeiras explicações e agora a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Se restar alguma dúvida, vocês podem perguntar pelo meu perfil individual. pelo WhatsApp ou mesmo pelo grupo. Fiquem à vontade. Bom, vamos começar a falar da infância e da adolescência. O indivíduo, quando nasce, ele está pronto para aprender e ele vai formar uma psicologia de acordo com o seu meio ambiente. Imagine uma pessoa, filho de brasileiros, e essa pessoa é, desde bebezinho, enviada para o Japão e lá é educada. Ela vai ter a psicologia, não de um brasileiro, mas a psicologia de um japonês que é bem diferente da nossa. Um japonês, ele tem o seu idioma próprio, uma linguagem completamente diferente. ele tem hábitos sociais diferentes, são pessoas mais reservadas. Dizem que aqui no Brasil nós somos dados a abraços, a beijos, a afagos, enquanto lá no Japão eles pouco se tocam, o cumprimento é aquele, é claro que há afeto, há carinho, mas geralmente entre pessoas muito próximas e muito íntimas, enquanto nós aqui encontramos pessoas na rua, beijamos, abraçamos, porque é a nossa psicologia, a nossa cultura. Então voltemos ao exemplo que eu estava dando, eu pego uma criança e envio o belezinho para o Japão. Ele vai ter as características de um ocidental, as características de um brasileiro, mas a psicologia de um japonês. Porque a criança quando vem ao mundo, a sua mente, a sua psicologia, a sua maneira de ver o mundo, de saber as coisas, é formada de acordo com o seu meio ambiente e a sua educação. Pois bem, milhões e milhões de conexões nervosas estão se formando, estão se fazendo e há uma facilidade muito grande de uma criança aprender as coisas. E essas conexões, uma vez que elas são fechadas, que elas são concluídas, são sedimentadas, mas há uma dificuldade muito grande de mudança. Não é à toa que Provérbios 22, 6 diz, ensina a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. É claro aí que Provérbios está falando no caminho. Não é apenas indicar o caminho, mas caminhar com o indivíduo. E a gente sabe, pelos estudos que temos, o acesso aos conhecimentos que temos hoje, que o aprendizado se torna muito mais forte, muito mais influente, quando ele é ligado a alguém que a gente tem afeto. Por isso o Provérbio diz, no caminho, não é ensinar o caminho, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Pelo contrário, é caminhando junto. Uma vez que esse tipo de ensino se sedimenta, que ele se conclui, não quer dizer que não pode haver mudança, mas vai ser muito difícil. É claro que hoje não é só os pais que têm influência sobre os filhos. Os pais, professores, amigos, principalmente na adolescência, como nós vimos no texto, o adolescente entra numa fase em que ele precisa reafirmar a sua própria identidade e é muito comum nessa fase ele questionar os valores recebidos dos pais. se a infância foi uma infância menos conflituosa, foi uma infância que esse pai conseguiu acompanhar essa criança, esse pai, essa mãe, esse educador, acompanhar essa criança, minimizando as angústias e passando segurança, mantendo uma fidelidade com os fatos do mundo real, quer ver um exemplo simples que a gente pode passar dentro desse nosso universo de substância química, um pai na sua ignorância que, entenda por desconhecimento, por desconhecer os fatos da realidade, ele chega para o filho pequeno que o admira, porque normalmente na infância, normalmente na infância, a criança admira os pais, salvo exceções e tem cada vez mais aumentado e crescido. Mas, em geral, as crianças pequenas idealizam os pais e tendem a não enxergar, inclusive, as suas deficiências. Fazem negação e veem os pais como grandes heróis. Não é tão que uma das nossas músicas mais conhecidas aqui no Brasil no Dia dos Pais é o famoso pai-herói do Fábio Júnior. Então, a criança, em geral, ela tende a idealizar o pai. E esse pai idealizado passa para a criança uma informação, como falamos dentro dos universos de substância química, é o seguinte, ó, droga não presta, droga é uma droga, droga é uma porcaria, droga é um troço muito ruim. E, além dessa informação, a criança tem alguns conflitos com esse pai. Quando entra na adolescência, ela vai começar a ver o lado sombra, ela vai começar a ir para um outro extremo, começar a ver os defeitos, as incoerências, as incongruências desse pai, ao mesmo tempo que ela tem uma grande necessidade de sair desse ambiente familiar e começar a se ligar a outras pessoas. Isso é um processo natural de desenvolvimento, porque é isso que faz com que a gente mantenha a nossa sociedade, a nossa cultura. Voltando ao texto da Bíblia, Então, esse processo de romper com os vínculos familiares e criar novos laços, faz parte do próprio desenvolvimento. Só que, muitas vezes, também se acercar de crises, de dificuldades, de problemas, de crises, de gerações, de conflitos de gerações, de valores diferentes dos pais com a nova geração que se segue e isso acontece em todas as gerações, aconteceu com a nossa, vai acontecer com nossos filhos e aconteceu antes e vai continuar acontecendo. Bom, esse jovem que recebeu aquela informação do pai que droga é uma droga, encontra com os amigos, ele já está procurando um meio de contestar esse pai, essa mãe, esses valores de casa e descobre que droga é uma coisa muito boa, que dá muito prazer, que tira angústia, tira ansiedade, aí volta a falar, esse adolescente que está com crise de identidade, não sabe que profissão vai ter, não sabe que profissão escolheu, se vai ter mercado de trabalho pra ele, não sabe se ele vai ser amado, se ele vai ser aceito, se ele vai se dar bem num relacionamento afetivo e várias outras angústias. E aí a droga vem, alivia, tira angústia, dá calma, dá coragem, desinibe, ajuda ele a conversar melhor. Ele descobre, pô, mas falaram que a droga é uma droga e a droga é muito boa. E é claro, quando ele for descobrir que o pai e a mãe tinham razão no sentido de que aquilo é destrutivo, já vai ser tarde demais. Porque muitas vezes ele vai estar ligado a grupos de pessoas que valorizam aquilo, que gostam daquilo e ele também quer ser aceito por essas pessoas, quer fazer parte desse grupo. E mesmo que seus valores sejam muito bem colocados na infância, mesmo que ele tenha um ensino explicando os prós e os contras, mesmo assim, ele dependendo em quem ele vai se ligar, com quem ele vai se envolver, mesmo assim dá um risco dele querer experimentar para poder agradar o grupo. Então a criança ou o adolescente é muito vulnerável. O seu córtex pré-frontal, aquele que avalia as consequências das nossas escolhas, a gente quando toma a decisão, quando a gente faz escolhas, normalmente a gente avalia os prós e os contras, a gente analisa os riscos que estão envolvidos naquilo que vamos fazer. O adolescente, criança e o adolescente, o adolescente aí, e pode inclusive ser um indivíduo com 22 anos, há talvez alguma variação, 21, 20, mas nessa faixa etária, antes dos 22 anos, 21 anos, o indivíduo ainda está em desenvolvimento, o seu córtex pré-frontal ainda não está completamente maturado e é esse córtex pré-frontal que modula o nosso comportamento social, é esse córtex pré-frontal que nos dá o freio moral, que fecha esse freio moral. E isso ainda não está completo nas crianças e no adolescente, elas não têm capazes de tomar decisões que envolvam risco, que envolvam todas as consequências das suas escolhas. Por isso a importância da figura dos pais, dos pais, dos professores, daqueles que têm mais experiência. E a melhor maneira de ajudar é ter o afeto. A gente sabe disso quem é professor e a gente mesmo como aluno sabe disso, que as matérias mais fáceis de aprender eram aquelas que os professores, a gente tinha um sentimento, tinha um afeto, gostava dos professores. A gente não gosta de matéria, a gente gosta de professor e a matéria, seja ela qual for, acaba sendo agradável quando tem um professor que a gente gosta. Os profissionais, em geral, de psicologia, tendem a manter um certo distanciamento. Se ensina na faculdade que é necessário esse distanciamento, necessário essa neutralidade para poder atender melhor. Achar o meio termo, não ser tão frio, não ser tão robô, porque hoje já tem máquinas que podem atender. Tem programas de computador que podem atender. mas elas não são tão eficientes quanto é o atendimento humano, justamente por faltar a empatia, por faltar essa coisa humana, esse sentimento humano, essa capacidade de se conectar e de estar com o outro. Então, é claro que a gente tem que tomar certos cuidados, não só o psicólogo, mas qualquer pessoa que atende, para não se envolver demais, não se entregar demais, não ultrapassar os limites, os limites que o nosso córtex pré-frontal de adulto deve nos avisar, certos limites que vão acabar prejudicando a pessoa. Mas é necessário um pouco mais de humanidade, um pouco mais de afeto, principalmente se tratando de crianças e adolescentes, porque só discurso não basta. Daí que um trabalho com criança e adolescente mais ideal é aquele trabalho que se tem numa escola de esporte, uma escolinha de futebol, uma escola de música, uma escola de teatro, onde o profissional pode se envolver com aquele indivíduo que está ali e passar os dados verdadeiros da realidade. Lembrar sempre que droga é algo muito bom. Se não fosse bom, as pessoas não estavam atrás, não estavam querendo. É claro, há pessoas que são autodestrutivas e elas tomam até veneno, até chumbinho, porque querem se matar. Mas, em geral, os seres humanos não querem isso. Em geral, os seres humanos estão em busca de tirar a sua agonia, tirar a sua angústia, tirar a sua dor, estão em busca de se realizar narcisicamente, estão em busca dos seus ideais, em busca de prazer, de satisfação, de plenitude. A maioria das pessoas querem isso. E muitas vezes a droga oferece isso, mas só que é um paraíso artificial e momentâneo. É essa a ideia que a gente precisa passar. Que é bom sim, só que o preço é alto, o custo é alto, com o tempo isso se transforma no problema. E conversar e dizer que a gente tem diante de nós as escolhas que podemos fazer a partir da vida adulta. O pai e a mãe, o educador, ele precisa levar a criança a entender que como menor de idade, como menor de 18 anos no nosso país, a maioridade se dá aos 18 anos, a capacidade que a pessoa tem de fazer as suas próprias escolhas e assumir o risco dessas próprias escolhas. Menor de 18 é tutelado aos pais, a não ser que ele tenha a emancipação aos 16. Mas isso raramente acontece. Dezoito anos o pai precisa se impor aos filhos e dizer que aquilo não pode acontecer e a pessoa não vai fazer porque ele entende que aquilo também traz prejuízo, mas que quando ela tiver a idade, ela vai poder fazer as escolhas que ela quiser e assumir também as suas consequências. Eu sei que é um assunto complicado, não é fácil, como nada na questão de dependência química é fácil. A gente precisa investir muito mais em prevenção. O velho ditado é melhor prevenir do que remediar. Essas escolinhas de futebol, de música, de teatro, isso precisa ser incentivado. Pessoas que trabalhem com crianças e adolescentes mostrando o mal, o prejuízo que o uso de droga pode causar antes de terem o processo de iniciação. Uma vez que já se iniciaram, quanto mais cedo tratar, melhor. Porque se a pessoa continuar usando, passa a adolescência, entra a juventude e passa o seu período de vida adulta usando, o tratamento se torna muito mais difícil. Como eu disse, as conexões nervosas são ligações que são feitas. Vou pegar aqui meus dedos como se fossem neurônios se ligando, ou parte dos neurônios se ligando, fazem caminhos e depois para poder fazer uma nova conexão e romper essa antiga é um trabalho muito mais difícil, muito mais árduo, não que seja impossível. Lembrando de provérbios, quando ele diz, ensina a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desferra dele, a gente imagina que é um ensino como afeta, no caminho é junto, e é aquela coisa que na caminhada, no processo de desenvolvimento, o indivíduo confirma. Ele confirma aquilo que meu pai disse, aquilo que minha mãe disse, e é de verdade, acontece, é isso mesmo, eu estou comparando com os fatos e é assim que as coisas acontecem. Mas aquilo que se ensina no caminho, e às vezes até de forma neurótica, é possível mudança quando o indivíduo percebe que aquilo não tem nenhum dado de realidade, que ele foi enganado. E esse enganado aí nem sempre foi de má fé. Quando eu disse, usei o termo em ignorância, às vezes as pessoas ensinam no caminho e ensinam de forma equivocada pela simples falta de conhecimento. E isso nos remete, quando a gente fala de ensinar no caminho de forma equivocada, nos remete ao segundo tema, ao segundo assunto nosso, que são as relações neuróticas, ou as simbioses neuróticas. Isso é um termo da biologia para explicar quando dois indivíduos de espécies diferentes se juntam e com essa união eles conseguem benefício mútuo. Um outro nome também é mutualismo. Um exemplo muito conhecido é do peixe piloto e o tubarão. O peixe piloto se coloca no peito do tubarão. O tubarão, segundo alguns estudiosos, tem dificuldade em achar a sua caça, a sua presa sozinho, e o peixe piloto, então, conduz até a uma presa. Por isso o nome peixe piloto. E aí, então, o tubarão, ao pegar a presa, ao pegar a vítima, e distraçalhá-la e comê-la, sobra da refeição do tubarão, vai, sobra alguma coisa para o peixe piloto se alimentar. Então, o peixe piloto ajuda o tubarão e o tubarão ajuda o peixe piloto. Isso é a simbiose na biologia. A psicanálise, uma das linhas de psicologia, retoma esse termo para falar de simbiose neurótica. É quando uma pessoa tem um transtorno e esse transtorno alimenta o transtorno de uma a outra e vice-versa, que se retroalimenta. Eu costumo, nas palestras que dou, dar um exemplo muito comum, esse é o exemplo que eu vou dar agora, de coisas que eu já vi. Nesse caso, ele acaba sendo fictício, porque eu junto várias histórias, não é só mais bem parecidas histórias que a gente vê. Uma senhora de cerca de 60 anos, lavando a cueca do filho de 40, filho que é dependente químico, usa a substância com o dinheiro da mãe, não faz nada para ninguém, dorme até meio-dia, duas horas da tarde, acorda, vai para a rua, zoa com os amigos até tarde da noite, essa mãe está sempre preocupada, lavando as cuequinhas dele, enquanto lava as cuecas, diz, eu não sei o que vai ser desse menino quando eu morrer. Esse menino com 40 anos. E ela é em sofrimento. E ao falar, eu não sei o que vai ser dele, quando eu me for, ele está perdido. Então, naquele momento, ela não percebe o quanto ela se sente útil, o quanto ela se sente necessária, o quanto ela se sente importante. E o quanto ela depende dessa relação dele. O quanto ela depende desse filho, que se não fosse desse jeito, já teria casado, arrumado uma mulher e tocado a sua vida. Como ela depende desse filho, ela também ganha isso. Ela ganha, em primeiro lugar, a companhia dele mesmo, que é uma companhia neurótica. Em segundo lugar, o fato dele ser assim, tão inconsequente, tão imaturo, traz para ela uma sensação de importância, uma sensação de utilidade. E ela vai levando a vida dela e algumas vezes leva ele para tratamento, o que não dá certo, ela mesma acaba tirando, porque fica com pena. História bem parecida como essa. Bom, enfim. E chega um dia que esse cara conhece uma mulher e essa mulher começa a influenciá-la a mudar. Começa a influenciá-la a mudar e começa a dizer que ele tem que se tratar, que ele já tem 40 anos, que ele precisa viver e tal. E ele se apaixona por essa mulher, influenciado por essa paixão, ele começa a desejar mudar e começa realmente a encontrar um meio de mudar. Essa senhora, que lavava a coetinha dos filhos, não precisa lavar, porque ele mesmo começa a lavar, ele começa a tomar o trabalho, ele começa a falar que vai estar pensando em sair de casa, ela entra em depressão e fica muito doente. Quando ele volta a deriguir, ele perde a mulher por causa da doença da mãe, por causa dos problemas da mãe, ele perde o filho da meada, ele volta a usar droga, perde a mulher, ele desiste de vez de tentar mudar e ele volta a ser aquele homem de 40 anos, independente da mãe, ela se recupera, ela sai da depressão, a doença passa, ela fica bem, volta a se queixar, a lavar a coetinha dele. Isso aí pode se repetir inúmeras vezes, denunciando a relação simbiótica deles. Eu poderia dar aqui muitos exemplos. A possibilidade, a capacidade, a extensão das simbiose neuróticas são enormes. É claro que nem todo mundo que usa substância usa qualquer termo na simbiose neurótica, mas a gente precisa estar atento a isso, atento às relações. Se tem um bonzinho na história, às vezes tem um bonzinho, a família tem um bonzinho, que é o salvador, que é o certinho, que é o que estuda, que é o que trabalha, que é o que consegue as coisas, que é o diferente. E tem um ou mais que são os inconsequentes, são os rebeldes, são os problemáticos, são os doentes, são os complicados, são os dependentes. E às vezes a relação da família, uma que a gente chama de família disfuncional, é uma relação tão complicada, que o indivíduo desde muito cedo, ele aprende que o papel dele no mundo é aquele, que para ter o bom, ele precisa ser o mal, geralmente ser inconsciente. Mas há caso, inclusive, que a pessoa tem consciência, e esse mal muitas vezes salva o bom. Falam que é sempre. Muitas vezes salva conscientemente o bom. Há histórias, por exemplo, de criança que tem um pai que é agressivo, um pai ou uma mãe que bate, e tem um que, de repente, resolve apanhar por todos os demais. E esse que salva, acaba, às vezes, desenvolvendo dependência química, acaba não conseguindo tocar a vida dele. E aquele que ele salvava, aquele que ele ajudava, muitas vezes consegue estudar, consegue sair de casa, consegue trocar a vida. Isso é contra consciente, mas muitas vezes isso é de forma inconsciente. E a pessoa não percebe que ela se colocou no lugar como depositário daquilo, de tudo que não presta naquela família. E ele tem um papel importante. Ele existe. Ele existe para ser o delinquente. Tem um desenho, quem puder ver, se eu puder eu vou rever, chamado Ralph Detona. Detona Ralph. É o primeiro. Tem um segundo que eu não vi, mas o primeiro eu vi. O Detona Ralph, ele é um personagem que, o nome já diz, ele detona, é um causador de problema. E tem um que salva, um que conserta. Até que o Ralph questiona o seu papel existencial, o papel dele naquele universo, naquele mundo de destruir as coisas. Ele questiona pela solidão que ele sente, o abandono que ele sente, a rejeição que ele sente daqueles que são certinhos, daqueles que são bonzinhos. E quando ele sai daquele mundo, do bonzinho, do certinho, do destruidor, todo mundo entra em crise. Porque todo mundo funcionava, cada um tendo um papel, um papel bem determinado, bem específico. E aí aquele que era o bonzinho, um camarada que tem um martelinho de consertar as coisas, ele é obrigado a ir atrás do Detona Ralph. Quem puder assistir esse desenho, vai aprender muita coisa. Às vezes, o bonzinho, ele acaba sendo sobrecarregado. Às vezes. Existem muitas possibilidades. Mas existem aquelas famílias que o transgressor, ele é protegido. A mãe diz, ah, coitado do seu irmão, coitado da sua irmã, ele não teve oportunidade, ele teve problema. E muitas vezes, esse que tem essa fala, carrega uma culpa que não dá conta. Ou casos que aconteceram com pessoas que vieram antes, maltrato, aborto, negligência, enfim. E aí vem todo o sentimento de culpa, vai ser canalizado para um indivíduo. E às vezes a situação com aquele próprio indivíduo que foi negligenciado, que sofreu tentativa de aborto, e depois vem aquele que cuida, geralmente a mãe, um grande sentimento de culpa. Aquele indivíduo, ele assume esse papel de rebelde, de problemático, e tem um bonzinho que acaba sendo sobrecarregado, que tem que ajudar a carregar o fardo dessa mãe. E é claro que assim, há muitas possibilidades, muitas neuroses, e trabalhar essa questão da família é muito mais complicado. Mas é necessário estar atento a essas relações se nós quisermos realmente ajudarmos. Gente, acho que eu vou ficar por aqui e abrir o canal com vocês para perguntarem, voltar a lembrar, tá? Pelo canal aí do Zap, do curso, ou se for algo muito particular, também pode me acionar pelo perfil individual. Vamos conversar, vamos trocar, tá bom? até a próxima aula e bons estudos. e bons estudos. Tchau. Tchau.